Gente, olha só quem veio visitar a Maria hoje. A Rebeca, a prima dela, gente, olha, todas as duas almoçando, a tia colocou papá, né Rebeca? A Rebeca já tomou banho, já arrumou o cabelo, agora falta a Maria, que a Maria tá toda descabelada, gente. Aí elas já estão almoçando, elas vão terminar de almoçar, vão descer pra assistir TV pros adultos poderem almoçar, né Rebeca? Né Maria? Uhum. Então tá, eu vou colocar agora o almoço dos adultos, que essas duas aqui já estão terminando de almoçar. Boa tarde meus amores, gravando mais um vlog do meu dia aqui pra vocês. A gente tá com a conta na ligada aqui, não sei se vai atrapalhar, mas tá sendo muito calor. E aí, hoje é domingo, né? Não sei se eu vou postar esse vídeo pra vocês hoje, mas eu acho que sim. Hoje de manhã eu estava com visitas lá em casa, a gente almoçou, né? Eu falei pra vocês ontem, nos vídeos ontem, que eu ia receber as visitas. E hoje, domingão, de ensolarado com crianças em casa, nós vamos sair um pouco. A gente tinha convidado eles pra ir no mundo das crianças com a gente, inclusive eu fiz até uma reserva lá. Mas a gente não conseguiu ir, gente, porque tava todo mundo muito cansado, né? E aí, não deu pra ir. E era 7 horas da manhã, infelizmente, não conseguimos ir. Mas, agora tá, a gente vai dar um passeio no shopping, levar eles pra conhecerem o shopping daqui. Porque, eu não sei vocês, mas passeio assim, com esse sol, eu acho que o shopping é a melhor opção no momento. Porque tem ar-condicionado, mais fresquinho, também tem lugar, espaços quites, né? E lá no shopping, no Maxi Shopping, tá... Ah, não, é no Maxi não, a gente podia ir no Jundiaí, que tá tendo um negócio lá no safari. Pode ser, né? E aí, no Jundiaí teve um negócio no safari lá, e a Maria gosta muito. Então, foi isso lá pra gente ir no Jundiaí dessa vez. Mas, eu gosto mais de ir no Maxi Shopping, né? A gente gosta mais, né? É um pouco no Maxi. E aí, vamos lá, eu vou levar vocês comigo, como sempre, né? Vocês são, sabe, que eu tô levando vocês pra todo lado que eu tô olhando. Olha, tipo assim, todo dia que eu saio aqui, tô vendo uma obra nova, uma coisa nova aqui na cidade. E aí, gente, eu vou levar vocês comigo mais uma vez. Aproveitar, né, domingão, pra sair de casa. Esses dias eu tô bem saída, tô passeando muito. E eu não vou reclamar, né? Porque eu amo passear. Eu amo demais. A Maria já tá ali, engatando pra entrar no sono dela. Porque ela já tomou o DD dela, já no forro. E tá na hora da sua neca. Então, eu acho que ela vai chegar lá já dormindo. E isso que é tenso, né? Porque lá no Jundiaí não tem carrinha. No Maxi tem. E a gente nem tá usando carrinha com a Maria? É, isso é verdade. Ela não seca. Ela quer ficar um dança. Uma mochila. Mas, então aí, gente, bora lá filmar que tá com vocês vivos com o que tá aqui no tempo, né? Hoje eu vou levar só essa bolsa aqui. Realmente eu levo a mochila da Maria Clara. Ah, não tá dando mais pra carregar a mochila, não. Porque a mochila dela tá muito pesada, muito grande, muito trampolhuda, sabe? Pra levar pouca coisa. Ela não tá usando, então eu trouxe uma botinha de roupa bem leve. Uma botinha de roupa que cabe na bolsa. Duas traldas, uma pomada e um lenço. Resto de lenço. Porque se eu botar o lenço inteiro grande, não cabe. Então, eu comprei um resto de lenço. E coube tudo aqui. Documento e tal. Tá ótimo. Essa bolsa eu comprei na Rine, gente. Nossa, tem por um tempo. Tem por um tempo que eu comprei ela, mas eu amo ela. Ela é bem versátil, combina com tudo, sabe? Fora que a qualidade foi muito boa. Então, eu gostei bastante de ter comprado essa bolsa. Na época, eu acho que eu paguei uns 100 reais. Não sei. E ela tá durando muito. Então, vale a pena comprar uma bolsa um pouquinho mais cara, né? Por esse fato, né? Delas não ficarem desfazendo muito e tal. Você sabe que tudo que eu penso sobre é você Você diz as coisas que você diz Eu não sei como você me faz sentir assim Eu vou te dar uma olhada 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 E você nunca vai agora Eu não sei o que você faz para mim Talvez eu estou loucada Oh, I just want you to stay All night, night, baby, all night 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 I want you to stay with me When you're with me, I can't breathe You're all I'll ever need, ever need I want you to stay with me I want you to stay with me When you're with me, I can't breathe You're all I'll ever need, all night All night, 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 baby, all night All night, night, baby, all night E aí a gente pegou umas roupinhas aqui pra experimentar Pra ver se eu gosto de alguma coisa Tô aqui na Raffuel Vamos ver como é que vai ficar Esse aqui é o meu look Bora lá Vou narrar aqui pra vocês Que eu fiquei com vergonha de falar nessa hora Achei muito lindo esse conjuntinho azul Só que ele tava preso na blusa Então eu não gostei por causa disso Que eu não ia saber como que ia ficar no corpo Mas ele foi o único que eu gostei Mas aí eu pensei o preço dele Falei, vou comprar na Shein Ai gente, é difícil comprar em loja Já estamos voltando pra casa Foi bem rapidinho a nossa ida lá no shopping Que a gente tava com o pessoal E eles já seguiram a viagem E agora a gente já tá indo embora pra casa A Mari já tá quase dormindo A Mari já tá cansada Tô pegando só no rosto dela E... É isso O dia de domingo é bem tranquilo assim A gente não tem muita coisa pra fazer Hoje a gente vai ficar mais Nem em casa descansando, né Porque a gente tá tudo cansado O Thiago comprou umas roupinhas Enquanto eu fui na... Enquanto eu fui na... Na Hachoeiro Fiquei lá provando As coisas lá Ai gente, eu tava gravando lá pra vocês Até esqueci E eu não gostei de nada Não gostei só de uma camisetinha preta Mas as outras coisas que eu peguei Eu não fiquei muito fã não Porque é muita peça da promoção Assim... E geralmente peças assim da promoção É mais peça que as pessoas às vezes não compram, né Então eu peguei pra algumas coisas da promoção Então... Alguma coisinha na roupa Tinha que eu não gostei Então... Por isso que eu não peguei Mas aí... Vou mostrar pra vocês O que que o Thiago pegou lá pra Maria Clara Vou mostrar aqui Mas eu tô querendo muito Comprar umas blusinhas pra mim, gente Fiquei o algodão Porque igual essas aqui, ó É um tecidinho... Nossa, meu Deus Quente demais Aí ele pegou pra ela, gente Ó, eu já vou mostrar aqui de uma vez Vou em casa Não sei se eu vou conseguir mostrar Que isso, Maria Eu achei que eu tava engasgando Ó, gente Peguei esse shortinho aqui pra ela Eu não, né O Thiago pegou A gracinha Parece um jeans, né De florzinha E ele pegou também duas camisetinhas Esse aqui Ela tem florzinha também E ela tem um brilho, ó Goletezinho Florzinha também Florzinha E eu vou deixar pra ela usar pra sair Com a jardineira Com um shortinho jeans E essa daqui, ó Também quatro Ele comprou todo tamanho quatro Com gatinho de brilho Amei essa Eu gostei muito dessa aqui Foi isso As compras lá do shopping Vamos pra casa Tô indo dormir E aí eu vou gravando pra vocês Se tiver mais alguma coisa pra eu gravar Eu vou gravando Deixa eu ver o que você tá sentindo Gente, a Maria acordou com uma dorzinha de barriga A mamãe A mamãe tá fazendo uma tapioca pra você, Maria Aí eu dei o suco pra ela Que ela não tá querendo tomar água Agora tô fazendo uma tapioca aqui pra ela comer, ó Porque é um lanche rápido Que eu achei que ela acordou com fome Né? Não, mamãe E tá na fase do não agora, gente Tudo é não, mamãe É Nutella Nutella tá aqui, ó Fez arte hoje, né Nutella Você Ih, a tampa de panela suja Você fez arte hoje, Nutella? Foi? Hum E garoto Fala com ela que ela fez arte Ela vem ralar na perna da gente Vou pegar o negócio pra você Passar no queijo Tá vendo? Aqui tá quente Cuidado Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bom, a Maria já tomou o café dela da tarde, então vamos abrir essa caixa aqui, gente. Uau, porque já tá tudo espalhado, né? Tem que ajeitar as pecinhas. São os quebra-cabra esses dela, então ao invés de eu ligar a televisão pra ela, eu vou tentar ver se ela quer brincar com essas coisas. Olha a Maria Abelha, essas peças aqui são do sapo. A Maria já até sabe, mais ou menos, como que é. Não é, Maria? Sumiu muita pecinha espalhada. Eu vou tentar achar. Sumiu. Uau, muito legal, né? Tá faltando o olho do pato. Acho que eu vou dar só esse só, porque senão fica muito em formação. Tchau. 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 E agora a parte que a mãe chora e o filho não vê, né? Que a gente dá um negócio de tinta pras crianças e eles fazem maior bagunça, mas eles amam. E vocês pais, né, e mães que não sabem, eu tava lendo um artigo sobre Montessori e ela tava falando que é muito melhor pra criança. Você dá um papel liso, né, e uma tinta ou uma canetinha ou um lápis pra ele poder colorir e fazer as coisas da imaginação deles. Porque hoje em dia tá muito fácil, né, gente, comprar aqueles livrinhos com desenho pras crianças colorirem e aquilo ali não estimula a criatividade da criança, porque já tá pronto. E essa hora a marinha tornou tudo no papel, gente. Como vocês podem ver, eu coloquei esse potinho aí pra ela ir molhando, né, aquarela, pra sair a tinta. Mas a gente tem que tá preparado pra isso, tem que ser numa hora que você tá com bastante paciência pra você não se estressar, né? E deixar eles ali curtindo. Inclusive, olha só, ela jogou água ali, mas ela ficou brincando com a mãozinha, né, querendo ou não, ela tava fazendo uma atividade e eu nem percebi. Então, vamos lá. Minhas amores, vou arrumar a cozinha agora pra deixar arrumada pra amanhã, né? Tô exausta, gente, tô muito cansada, porém eu acho que eu tô assim agora, tá bem escuro, né? Eu tô preferindo dormir com a cozinha arrumada e no outro dia não ter o peso da cozinha pra arrumar logo cedo. E já acordar pra eu fazer o meu café da manhã e da Maria já tranquilo. Então eu vou ajeitar a cozinha aqui, já coloquei roupa pra lavar na máquina que tava ali também. Vamos adiantar nosso lado pra amanhã, né, gente? Tchau! 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 Tchau!